Bom, meu nome é Matheus Durich Nassil, tenho 17 anos, sou nascido em Balneário, com o buru. Tenho 1,87 de altura, peso 72 quilos. Os clubes pelos quais eu passei é Joinville Esporte Clube de Santa Catarina, passei também pelo Havaí Futebol Clube de Santa Catarina, passei pelo Botafogo do Rio de Janeiro e a última temporada estava atuando pelo Atlético Sorocaba em São Paulo. Minhas principais características são chute, passe, sou um jogador muito rápido pelo meu tamanho, gostei de passar bem larga, faço bastante gols. Meu sonho é dar um futuro melhor pra minha família, desde pequeno eu batalho pra isso, pra poder caminhar meu irmão, meu irmão mais novo no futebol, pois ele também tem um sonho assim com o meu, pretendo dar um futuro pros meus filhos, caminhar eles tendo uma boa base familiar. Acompanho agora minhas imagens. O que foi? Música Música Se inscreva no canal 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 E aí